Isidro Tito e Brito António, dois jovens com um único sonho, ser médico. Os jovens com menos de 30 anos fazem parte de um grupo composto por 71 pessoas que em 2017 participaram do concurso público da saúde na categoria de técnico de enfermagem de terceira classe. O que nos traz a TV Zimbo na realidade é o descontentamento da forma como estão a tratar do nosso caso. Praticamente também já exerço essa função lá no hospital como colaborador no Hospital Municipal do Cazengo. Já caminhou de seis anos pelos anos que eu estou lá naquele hospital. Se fosse um concurso, tive a nota de 15.5. Na véspera do concurso público, o Ministério da Saúde tinha disponível 81 vagas para técnicos médios. Deste número, 71 foram apurados. Mas para o espanto dos candidatos, dos 71 apurados, apenas quatro foram inseridos no sistema. Ou seja, os quatro já estão a trabalhar. Eles lá não nos explicam nada, até porque mandavam-nos sempre aguardar, sempre que lá íamos. Solicitávamos o governo provincial desde a antiga governação, da sua Excelência, a senhora José Maria Ferraz dos Santos, e sempre nos mandavam aguardar. Os candidatos levaram o caso às instâncias superiores pelo que o Tribunal de Contas visou a documentação dos jovens, o que lhes fez acreditar que 2018 seria o ano em que todos eles estariam a exercer a profissão. Esse documento é o título de provimento, é o visto do Tribunal de Contas. Isso comprova que o Tribunal de Contas visou os nossos processos. Ou seja, o concurso, depois de acontecer, está válido até o momento. Neste momento, os candidatos não sabem se desistem ou aguardam por uma resposta das autoridades. Tudo porque o Ministério da Saúde e o governo do Kwanza Norte não falam a mesma língua. O atual chefe de recursos humanos do governo provincial do Kwanza Norte, marcamos um encontro com ele e ele afirmou-nos que o concurso praticamente está inválido. Porque o concurso em si só tinha quatro vagas, que não tinha cabentação financeira, que serão apurados os 71 candidatos. Porque o documento que eu vi da ministra, ela pede um esclarecimento para o cabentamento financeiro. Isso que ela pede. Então, eu perguntei lá se pelo menos o concurso está inválido. Eles me disseram que não, o concurso realizado em 2017 não está inválido. Está ouvindo muita volta que as pessoas não estão a entender o que está a se passar. Porque eles não dão nenhuma explicação sequer. Para nós, ao menos, percebermos o que está a se passar. Não nos metem sentada, assim chamam as pessoas que concorreram para lhe meter sentada para poder saber o que está a se passar. O concurso público é a única via legal que os jovens têm para ingressar na função pública. Mas, para o efeito, é exigida uma certa idade para cada temporada. Por isso, estes candidatos apresentam uma outra preocupação às autoridades. Consoante os concursos públicos, e tem pessoas que concorreram naquela fase, que é 2017, e que a idade já está a aumentar. E quando há concurso, a idade já é muito elevada. Eles não conseguem concorrer porque a idade já é muito elevada. Então, isso nos preocupa. Estou desalentado porque no concurso de 2014, que eu participei, fui apurado, já foi anulado. E na altura tive 25 anos de idade. Agora estou aproximadamente nos 30 anos de idade. E é triste ver esse concurso, que foi apurado novamente, ser anulado.